Música Ainda voltava a morrer Ainda voltava a morrer Ora que tem chão Se por tua causa fosse Se por tua causa fosse Já fui alegre cantar Já fui alegre cantar Ora que tem chão E agora sou desta sorte E agora sou desta sorte Já fui retrato da vida Já fui retrato da vida E na hora do chão E agora serei da morte E agora serei da morte Esta mala do teu chão Esta mala do teu chão Ai, canchão Quem havia de amentar Quem havia de amentar Uma pobre entre o seu Uma pobre entre o seu Uma pobre entre o seu Ai, canchão Entre os pavos Entre os pavos Entre os pavos Entre os paus Entre os paus Entre os paus